Camisoto não consegue ter preço bom porque fabrica e atingir o atacado é muito fácil, né? Há mais de 20 anos fabricando, olha essa camisa fácil de passar, o godão com poliéster, olha o detalhe do acabamento, o colarinho duplo. 18 cores, 18 reais esse precinho é de atacado pra você que leva 6 peças sortidas. Mas você vai comprar muito bem e na manga curta? Manga curta, 15 reais, muita branca em manga curta e manga longa pro seu uniforme, pro seu reveillon, branca é básico, né? E é claro, e é uma super variedade pra você, o todo são 5 endereços. Rua Silva Teles, número 311, telefone 6693 5043, aberto domingo, dia 22, das 9 às 14. Falou tudo, é camisódromo, venha!